Como é que é pessoal eu sou Espartino e bem-vindos a mais um episódio aqui de Dream Alone continuamos aqui com o nosso amigo a tentar encontrar a bruxa má no último episódio e ficámos aqui numa gruta meio macabra com um gajo e queria dominar esta merda toda ainda não o encontramos não sei se neste episódio vamos conseguir encontrar ou não vamos esperar para ver e pessoal continuem a dar aí os vossos likes e eu agradeço imenso ajuda aqui o canal ajuda o canal a crescer e também motiva como é óbvio a fazer mais vídeos subscreva o canal se ainda não fizeram e é isso partilha se puderem partilha eu agradeço oi peraí peraí o que é aquilo oi 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 esta merda bloqueou pá não se faz já é difícil o suficiente oi 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 a esperto é feio fingiu que ia para cima e fodeu oi 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 a este vai logo né é isso partilha TV e fodeu tudo bem claro da qual oi aço Mondame de admira fode vamos embora Só que é assim mesmo, se calhar é Era só mesmo para passar Que estúpido Borrego No forno é muito bom Ninguém morre tanto Mas é mortes Parvas É tipo, mortes de falta de atenção Falta de atenção Vai já podemos ir Boa É chegado O que era para fazer aqui Tu ficas aí Deixas-me passar És mesmo um querido Estou acertando Caneco Aí estou Faz duas vezes aquilo O quê? E tanto Querias já está ia-me cortando o cabelo boa ah que a ganda ganda tanga é o que eu digo é o que eu vos digo ganda tanga oh que merda ninguém morre tanta vez estupidamente é escura como caraças mas eu não consigo saltar para ali porquê ai a porcaria da prima vamos ai bem vamos estar é para subir escadas gente sobe o que eu lhe fazer oh miudo ah ah é nada ok é é quantas vezes tu toma ui é picos isto não caroças mas como é que eu passo como é que eu passo depois ali não dá ok ah isto assim não funciona como é que eu vou passar ali vamos lá e ver acho que vou ficar preso ah apertei outra alavanca aqui né pera 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 vamos lá sim é esta ativa que é para podermos acionar ali as alavancas então esta não faz nada posso ir agora aqui boa 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 sempre a andar ah isto tem que ser um timing do caraças para que aquilo vá ir logo a correr né pois vai ficar a fazer de novo treinar isto é treino morrimos várias vezes no mesmo sítio fica para treinar é propósito gente faz isto estas coisas e e é para correr é para correr oi foi isto ah foi o bonequinho que desapareceu boa vamos e vai 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 a te ser preciso para alguma coisa que será que é preciso acionar ali o gajo ahn outra vez esta merda podia me ter deixado lá à frente pá já te passamos como uma vaca do caraças ok escadas sobe escadas escadas se eu estou no ginásio careces ok isso agora não pode ser sem para andar vai 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 isso isso ok agora aqui o que que será esta merda quando a gente sai isto coisa e tal aaahah vou abrir Ah merda Eu tenho que ir lá outra vez Acertou-me por um bocadinho Ok, temos de ter mais calma Mais calma Estúpido É sempre para andar aqui Katanga, ainda tinha que subir mais Assim não dá, assim é muita repetição Estão no mesmo sítio Até parece que não sei jogar a isto Eu, um expert Em let's play Não sabe jogar Oi, não, não dá Assim já dá Ai, por pouco Ok, vamos lá Não tenho nada também das outras coisas Não tenho nada também das outras coisas Ai, como é que não A sério que não agarrou, estava logo ali Epa Olha para isto, tem que fazer esta merda toda Espero bem que depois esteja ao final Epa, como é que é possível não apanhar aquilo Oh, bateu lá mesmo com os baixes que eu vi Era só esticar as mãos Oh Oh, oh Mute Tu fazes-te a vida Tu fazes-te a vida, pá Boa Tenho-me na medida certa Ok, vamos e bem A sério, pá 30 mil vezes no mesmo sítio Ah Graças Ah, pois pois Fias-me enganar, não? Ah, fora Toma Toma Toma, que é para a gente não perder Aquilo de ir para baixo Não, 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 está aí Agora Fai com Que merda Que merda Pá Tá enervar Tá, tá Tais-me enervar Tais-me enervar Tais-me enervar Ok Falar outra vez, hein? Com calma Eu não sei porque é que tu Eu tenho que ligar, mas é porque é preciso Deve ser para isto levantar Não! Bloqueou, bloqueou, pá Já não basta a dificuldade A merda do jogo Ainda tenho que me dar aquele frame Aquela quebra de FPS Foi aquela porcaria Para bloquear a ação E não me deixar passar Um cagalhão para vocês Porque outra vez, mas já tinha passado Por causa não houve grande problema Ali, né? Caraça, estúpido Segui já dá Não, que aquilo vai vir para cima Será que já dá? Não, também ainda não Caraça, mas não inverte aquilo Isso, 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 isso Isso, 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 isso A única vez que conseguimos passar, caímos lá abaixo Agora não conseguimos fazer porcaria de um salto A parte desta merda Cade vai o leite? Ai, ai! Criaria rápido Mas fazia a geneira Como? Como? Como é que é possível, pá? Como é que é possível? Será que é possível Será que não é para saltar? É, eu tenho quase a certeza que é Então tem... Tem tudo para que seja Depois não salva lá à frente Dia muito bem salva lá à frente Também, não era? Não era rosa, manel? Não, não, não Anda lá, anda lá Não, não, não Também não Bolas, pá Também não Também não E agora dava Toma, toma Coelho Ok Meus escadas Oi Não morres de tocar ali? Morro, não é? Eu não tenho nada para ir para a frente Queres ver? Tá bem O que? O que? O que? O que? O que? O que? Então aqui posso saltar ? Para onde ? O que é isto ? O que é ? Puxo Puxo aqui a andar ? Ok Então agora tenho que ir para esta alavanca E a levar alguma coisa de jeito Para uma aquelas duas Ok Agora tenho que ir lá acima outra vez É isso Como ? É Forou tudo ? Boa boa é isto que a gente queria Mesmo isto não era ? Digo eu Oi peraí peraí Me empurrar Ainda bem que eu acertei no do meio, conseguimos passar esta parte, FINALMENTO, CABRONE Ainda bem, já tenho que chegar dentro com a merda Isto armando que que era isto, mas aí era outro mundo não era? Estou aqui, não é? Como é que eu usava o quadrado? O quadrado não é X F***, a sério? A sério? Pile-lhe uma coisa Vem sempre! Sempre! Não peda Se bem sempre, gente salta e foge, salta e foge, não é? É isso mesmo Eu acho que aquilo só deixo quando eu aciono esta merda, não é? Não deixo logo Não, não Vias cabrão Como é que eu tiro aquilo, boa Ok O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu não disse para ir lá ver com as trombas Eu disse para ver a distância, pá Distância, homem Por que é que viste bater ali com as trombas, pá? Sério, pá Oh Juninho Posso ir para aqui, para cima? Caras Arras Caras Ainda me vai apanhar Ui foi por pouco O que é que tu estás a fazer Devagar devagarinho Queres me enganar Vai enganar o cozinho Filho da mãe Tanta alavanca Abra aqui E depois não funciona nenhuma Tu também não das Tu também não Aqui lá cima A última Por esta merda a funcionar Obrigado Agora O que vamos fazer essas alavancas Vamos puxá-las Que é para isso que elas servem Puxa Cabrão Será que é que ela tem que pôr o bicho É meme É meme Amigo fica ai Fica ai Não Aguenta 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 Boa boa E para que Ah Ui Ixi Fica ai Homem Ai Depois posso passar lá em baixo Ok Calma calma Desaparece lá Vais me entalar Deve ser Deve ser Vais me entalar Vai 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 Já está Boa boa Estás a ver assim que com um bocadinho de claridade é muito melhor a gente vê muito melhor o jogo Morrei muito menos vezes Há sorte Ia saltar para a morte Pomba Só armadilhas esta merda Oh anda lá láminas Ok Ok Temos bem Temos bem Há Houve um outro que já foi Já sabia Já sabia Tudo indicava para que vinha o outro Troca estúpido Pressa É pressa É pressa Ok Anda lá pá O que mais fazerem Tinha um jogo para acabar Ok Aqui já sabemos Mais ou menos aqui Ui Ha ha Ok aqui era onde Eu tive aqui Oh ma E aqui Um dois três Tipo aqui Não há mais Ok Ok Tudo bem Foi Não há mais Mas agora começa a parte escura Outra vez A da morte Vai atento Ah Isto é comprado um pirilampo Se eliminar esta merda Tinha um pirilampo no cu Acabas um pirampo Túpido Pé Estamos a subir Mas não temos nada Fui Quem disse que era para cair Ah Estava ali um barco Ok Espera Espera Não sei onde é que estou Estás a andar já para a frente Por quê Espera aí Mas o que é que há aqui Se eu for assim Não há nada Não está aqui isto não é mesmo Hum Espera uma estoura Ok Tentar ir lá acima Ok Vamos fazer isto Eu acho que havia um barco ali Não tenho a certeza Ah Havia um barco Mas não faz nada Ah Ah Eu ia dizer Convém saltar dois De seguida Logo Porque é para assim Quando aquela merda cair Morres mais facilmente Não é Pois Estão Está cada mesmo claro E agora não me lembro Qual é que era Na segunda ou no terceiro Ah Segunda ou não Terceiro A sério O que eu consegui Eu consegui Me enfiar Onde eu Broken Ai Eu não acredito Que isto bloqueou Assim A sério Vai-me fazer Andar tudo Para trás Caralho Ok Pessoal Estamos de volta Ali há Aqui à zona Não me deu Aquele erro Parvo Por que é que eu não morri Se eu caí lá abaixo Não Eu desapareci Literalmente A porcaria Do Do outro mundo Não é Não me enganas Boa Ok No segundo Ele cai logo É isso Pelo que eu percebi Agora No segundo Eu acho que eu Logo Pode ser que sim Pode ser que não Pensava Que se não É um chão Não Ok Vamos aí Boa Ok A gente faz assim A ameaça que vai por lá Volta A sério A sério A sério Com caraças Puta de jogo Pá Terceira vez Terceira vez Cá estamos Tenho que estar a fazer A merda toda Do início Para chegar aqui Parece-se de um erro Aquilo é um erro Do jogo Pá Não é meu Então caio ali Não morro Fico vivo Para sempre Pariu Para isto Tá Antes do tubo São duas Ok Antes do tubo São duas Estamos disto Cheinho Senão Estamos com os porques Realmente de morrer Do que ficar lá preso E ter que fazer tudo Do início É só estúpido Vamos na segunda Que agora Eu não me arrisco A salta a duas Vamos aqui Oi Ernesto Ernesto Boa Vamos a ficar Boa Ok Onde é que estamos? Não se vê nada Não se vê mesmo nada Agora Uma alavanca Ei Espera Espera Não 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 Talvez não seja Quem sabe Não se vê nada Não Meu Deus Não Não Falhei naquela Merda Ah Nossa Ela tem que vir Ok Para baixo Para cima Fica aí E manda-me lá Para cima Mas porquê Eu não vejo nada Não São mesmo as escuras Eu não vejo Comvê com isto na tromba Puro instinto Vem-me que eu... Eu te parto demais. Está que o outro mundo tem alguma coisa boa? Não tens nada. Ai! 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 Sorte e manhas este jogo. Um, dois, três. Não? Vais-me fazer gastar a luz toda? Não estava aqui uma coisa? Epá! Já tinha passado. Cagando a tanga. Estou a andar o quê? A volta? É isso? Um, dois, três e... Ah! Desipotes! Que faca! Ai! Que sorte! Não temos luz! Oh! Merda! Não tinhamos luz, pá! Onde é que estamos? É logo o início? Está a luz? Está a luz? Oh! Era já ali! Ok! Então quando vir aquilo tenho que logo saltar, não é? Vamos lá! Um, dois, três e salta! Não! Não! Eu não vejo! Pá! Está escurcuma! Porra! Ei! Um, dois, três e salta! Boa! Ai-me-los! Continua a dar-me-los! Vamos! Conseguimos tudo! Um espetá... Porquê que eu falei? Porquê que eu falei? Agora começamos de onde? Um, dois, três... Quase, mas não sejam assim, não vejo-se. E antes daquele... Boa. Não é preciso, não? Vou chegar aqui. Vamos fazer assim. A sério, King and Aim? Ok. Não, mas a época eu não ouvi aquilo. A sério. Tive uma sorte tanto do cara às vezes a pouco, né? Assim é terrível. É mesmo um tiro no escuro. Ai, está-me enervado tanto. Eu acho que vou ter que parar por aqui hoje. E depois... Depois disparo... OIPA! Depois disparo. Tenho que fazer tudo outra vez do início. Esta merda não salva no... Os checkpoints... Ai, já saltei antes. Outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Não é nenhuma vez! Não estou de me ver! Não é? Não estou de me ver... Não é realmente nada! Eu tenho que ter sorte! Não estou de me ver... Não estou de me ver, mas eu tenho uma sorte... Estúpido, 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 eu sabia daquilo, porquê que eu não parei, pá, porquê? Não é preciso luz, não é preciso luz mas preciso por aqui Fiquei sem luz, aqui havia uma queda, não era? Eu vou aos pulos que saliste, porquê que eu não saltei logo? Tinha saltado e tinha passado aquela merda Oh caraças, começamos daqui eu não vejo Ui, 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 vejo, vejo Ui, ah ca merda, não dava um outro forte Mas não é nada mal, já começamos daqui, é bem bom Como é que a gente vai passar ali? Oh meu Deus Quem me fez este jogo? Nem te digo Nem te digo Nem te conto uma história É terrível, meu Deus Ui, o que é que eu que eu digo dali? Como? Ai, ai, ai Aguenta, 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 aguenta Têm luz O que é isto? Ok, chegamos à parte final, é isso? Têm o estúpido Ui, 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 ui Ha, ha, ha Eat that, motherfucker Não temos luz agora É, eu não posso ver morto É aí, capaida para o ar, cabrão Agora é um Eu posso nem precisar Toma Pinóquio? Então agora vamos ter com o Pinóquio? A small boy Ou talvez Just an animated puppet What? The lady in black Knew the truth She was the one Pulling the strings Ai, xe Este Pinóquio não é o mesmo que eu me lembro Deis minhas histórias de infância Os dentes todos Poderes O que é isso? What exactly is the beauty of desolation city This arlambling sadness Our role Lost role Passa a ideia Então agora vamos para a cidade Mas isto é o capaz de acabar Pai, eu estou cansado Eu te morro muitas vezes Muitas vezes Eu estou forte de morrer Isto nunca tem luz Nem na cidade Quem paga a eletricidade desta cidade O que é isso? Ok, pessoal Vamos ficar por aqui Já passamos mais um nível Agora vamos para a cidade Matamos aquele estúpido ali Muito bem muerto Que ele ficou Já não temos tempo para mais um episódio E vai ficar para outra parte E pronto Vamos ficar por aqui Enquanto a vocês Beijos-vos no próximo vídeo Tchau